O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Celso Macedo, presidiu no sábado a solenidade de lançamento da pedra fundamental do novo prédio da comarca de Pato Branco, que abrange os municípios de Vitorino e Tapejá do Oeste e Bom Sucesso do Sul. Participaram da cerimônia desembargadores prefeito Roberto Viganopes, prefeito Anel Catani, presidente do Legislativo Claudemir Zango, que representou a Câmara de Vereadores, secretário Edson Casagrande da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Paraná, além de prefeitos da região, secretários municipais, juízes, promotores, advogados e lideranças da comunidade. O novo prédio, que terá 7.500 m², será construído no terreno localizado próximo ao Terminal Rodoviário José Catani. O município doou imóvel de 6.000 m², avaliado na época em R$ 1 milhão. O investimento é resultado da parceria entre o Judiciário Executivo e o Legislativo, segundo o prefeito, pois os vereadores aprovaram a lei que autorizou a compra do terreno destinado à nova estrutura do Poder Judiciário. O valor atualizado passa de R$ 3 milhões, mas na época de Antônio Viganó foi pago R$ 1 milhão. Viganó lembrou que a atual estrutura do Judiciário será repassada ao município através de um termo de comodato sem prazo determinado. Olha, nós temos uma conversa muito franca com o presidente do tribunal e ele nos repassou que será feito um comodato ao município por tempo indeterminado. E nós, então, faremos uso. Além de nós termos que fazer, logicamente, a reforma, adequarmos para aquilo que nós vamos fazer uso. Espero transferir o comando do município para aquele local e deixar a nossa prefeitura hoje para todas as secretarias, pois estamos carentes de locais. Hoje está uma superlotação, está difícil para o nosso funcionário trabalhar para atender bem o nosso povo. Eu sei que esta conquista vem engrandecer a todos nós, pois trata-se de pontos centrais da nossa cidade e lá também uma belíssima obra, um ponto centralizado e fazer com que isso seja feita esta parceria com o Tribunal de Justiça. A mudança, claro, só depois da conclusão do fato. Olha, eu espero que eu consiga fazer, mas eu acredito que essa obra deverá ser inaugurada a meados do ano que vem, aí depende da reforma, então eu acho que vamos deixar isso para o próximo prefeito. O presidente do Legislativo, Ladeir Zanco, recordou o processo de votação da lei que autorizou o prefeito a adquirir a área. Na ocasião, os dez vereadores aprovaram a lei que prevê um investimento superior a 15 milhões, acrescentando que, pela primeira vez na história, houve a integração dos três poderes. Ele comentou ainda que a intenção do Judiciário é de melhorar o ambiente físico, mas acima de tudo, o atendimento à população. Olha, no ano passado nós fomos convidados para fazer essa união de poderes, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, e os dez vereadores, numa integração em prol da vinda para cá, dessa nova edificação, votamos favorável à doação, à aquisição do terreno e, posterior, à doação para o Tribunal de Justiça. Então, pela primeira vez na história, essa é a integração dos três poderes. E eu vejo a intenção do desembargador, o doutor Carlos Macedo, de melhorar a edificação e melhorar o atendimento à população de Pato Branco, enfim, em toda a região. Então, nós só temos que agradecer que serão investidos aqui 15 milhões de reais e, segundo o que nos colocaram, até o ano que vem já estará construída a nova sede do Fórum. A juíza diretora do Fórum, Jurema Carolina Gomes, explicou que a nova sede é importante para o Poder Judiciário de Pato Branco, porque houve um aumento no volume de processos nos últimos anos e a estrutura do Fórum não comporta mais a demanda e, ainda, o número de funcionários trabalhando. O espaço está pequeno. O número de funcionários trabalhando, então nós teremos um fórum muito mais amplo, muito mais moderno, que comportará e atenderá toda a nossa necessidade. Olá, doutora. Em relação ao número de processos, evidentemente que a maioria das comarcas sofre com esse problema. E com a nova estrutura, poderá também adivinhar o recurso humano, ou seja, a elevação da comarca? Sim. Com a construção do novo Fórum, não haverá necessariamente novos recursos humanos. Mas o Fórum já está sendo construído, vai ser construído para a implementação de novas varas. Então, o Fórum vai ser construído com as novas para abrigar as varas que já existem, mas já vai ter um terceiro andar, uma estrutura muito maior para a instalação de novas varas. E com a instalação de novas varas, com certeza virá novos funcionários. E como é que está o trabalho visando reativar, revitalizar esse processo para a elevação da comarca? Sim, há um pedido, foi feito um evento ano passado, nós fizemos um ofício pedindo ao presidente a elevação de Pato Branco para a entrança final, porque nós somos hoje a entrança intermediária. E com a entrança final, efetivamente a estrutura é muito maior, receberemos mais funcionários. Então, o presidente que irá assumir agora em fevereiro, já se comprometeu a voltar a estudar esse nosso pedido. O desembargador Celso Macedo, que deixa no final do mês a presidência do tribunal, disse que a sua gestão esteve voltada na construção e instalação de novas varas, porque, segundo ele, desde 2003 o Tribunal de Justiça criou 60 varas, mas até o momento nenhuma está instalada. Até o final do meu mandato, eu pretendo instalar mais de 10, afirmou Celso. Nós temos condições, então, de estar lançando pedras fundamentais e para construção já previstas destes formas. A minha gestão se voltou para este lado, porque, inclusive, instalação de varas, varas, porque, desde 2003, o Tribunal de Justiça do Paraná criou 60 varas, e até hoje nenhuma tinha sido instalada. Então, nessa minha gestão, eu vou completar o seu mandato, que foi curto, de seis meses e meio, vou instalar 10 varas, 10 ou 11 varas se der tempo. Então, isso significa que nós, o Poder Judiciário, estamos atentos, queremos que a Justiça venha melhor colocada para a população poder usufruir e reivindicar os seus direitos, até com uma agilização, porque tudo isso vem vindo também com uma informatização do Judiciário. Nós temos aqui um programa denominado ProJude, que já está implantado aqui em Pato Branco também, e estamos implantando nas demais comarcas, já temos metade das comarcas do Paraná com essa informatização já adiantada. A informatização, ela vai trazer um benefício, que é da agilização do processo. E, quando ela estiver completamente instalada, nós vamos acabar com essa papelada, que se vê nos fóruns, por esses montes de processos volumosos, vai ficar tudo na base da computação, e não vai ter mais esses problemas de espaço para guardar processo.